Por que não admite a verdade? Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar você. É, mas quem você quer mesmo reprovar? Vem, professor. Eu ou Deus?